Fala meu povo, vocês estão bom? Gente do céu, olha que maravilha, choveu aqui em Brasília Ó, olha pra vocês verem como é que tá todo mundo olhado Vim fazer um serviço na Ceilândia, né? Aí fui pego surpreso com essa chuva E tá escorregando, aqui eu vou falar pra vocês, tem que tá muito atento porque Se vacilar aqui vai pro chão, né? É bom, gente, ó, que vocês estão andando de moto agora, esses primeiros shows Ficar muito atento aí, pelo seguinte Por quê? Junta aquele resto de pneu com óleo, óleo desderramado na pista aí Todas essas coisas ruins, né? Areia, aquela sujeirinha E aquilo ali pra derrubar, gente, é fácil, viu? Tem que tá muito atento mesmo O clima, graças a Deus, mudou muito E a gente tava num sufoco danado aqui Por causa, justamente, do calor, né? O calor infernal que tava aqui em Brasília E foi uma surpresa, né? E agora eu terminei de fazer o serviço aqui na Ceilândia E tô retornando aqui Tô retornando pra Taguatinha, né? E mostrando pra vocês Vem comigo, né? Um abração aí pros nossos parceiros, né? Os colegas motociclistas Todos que gostam aí de copo E todos vocês aí que estão participando do canal Pra quem não sabe, não conhece Esta é a cidade de Ceilândia A maior cidade do Distrito Federal Uma cidade de Brasília Maior do que Taguatinga Gente, Taguatinga Eu vou falar outra coisa também Que às vezes vocês não sabem Taguatinga é a cidade mais antiga De Brasília Taguatinga, ela foi criada pra poder É... Ali pra... Acolher... Opa! Peguei uma rola aí, tá? Pra acolher os... Construtor de Brasília Entendeu? Então, Taguatinga é mais velho Que a própria Brasília Né? Então, passando aqui Do lado aqui do... É... O Homem da Viola, né? Que é um local cultural Um centro cultural aqui De Brasília Qualquer uma hora dessa Eu vou mostrar pra vocês Com mais detalhe E... Então... É isso Taguatinga é a cidade mais antiga E estamos aqui na maior cidade De Brasília Que é Ceilândia, né? O maior região administrativa Porque a cidade é uma só Brasília é uma só Que são... Divididos por regiões administrativas, né? Vamos entrar aqui agora Aqui na Avenida Fundação Bradesco Essa aqui é a Fundação Bradesco Porque eu não conheço Né? Vamos dar uma aceleradinha Porque o tempo tá fechando Então, está até bom até agora, né? Mas vocês podem observar Que tá meio reblinado Eita, o trânsito já começou a pegar, ó Sabe que, ó Pessoal, presta bem atenção Que sabe que é perigoso Porque tem uma entrada aqui, ó Bem aqui na frente aqui E se a gente vacilar A gente é pego Eu já vi alguns motociclistas Que já foram esbarroados aqui, ó E já foram atingidos por carro Bem aqui na frente aqui, ó Ó Viu? Uma buzinhadinha Precisa ficar atento, né? Essa área aí é perigosa Porque às vezes você vai passar E os carros entram de uma vez, né? Bombeiro aí pedindo passagem Vamos recuando, né? Deixar o bombeiro passar Ó Gente Fica atento Quando vocês veem que tem alguma viatura Seja bombeiro Polícia O que for É... Colabore, né? Porque muitas vezes uma vida pode deixar de ser salva Ou um criminoso de ser preso É... Por negligência da gente, né? Então vamos liberar a passagem para as viaturas Para os carros oficiais aí de segurança, né? E... Para poder... É... Colaborar aí para... Que o trabalho seja bem feito, né? Agora nós vamos adentrar aqui Nessa... Grande... Avenida que liga a Ceilândia à Taguatinga, né? Que é a Via Estádio Beleza? Pagalzinho aí Passando aqui próximo aqui da faculdade, né? Da faculdade filial da UNB E agora... É... Só acelerar Esticar o cabo Para a gente chegar a Itaguardinha, né? E... Ah... Vamos passar aqui no... Por baixo aqui do... Metrô, né? Da linha do metrô Beleza? Galera, mais uma vez Muito obrigado Fiquem todos com Deus E você não esqueça de se inscrever De curtir aí o nosso vídeo, né? Compartilhar com as outras pessoas aí Que vai ajudar muita gente aí E a gente posta mais vídeo Fiquem com Deus Um abraço Tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau